Opa! Tá sentindo falta deles? Cadê? Estão trabalhando hoje. Mas, ângulo um pouquinho mais alto do que o dia costume, do que o habitual, nós vamos falar hoje sobre ela, a Rizofora Mangle. Bora? Rizofora Mangle Fala, povo nas águas! Muito obrigado, meu Deus! Mas faltam os dois aqui, viu? Muito obrigado aos meus antepassados, obrigado, papai, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, à minha esposa. Obrigado a você! Começa dando like aí, cada like que você dá. A plataforma do YouTube encaminha esse vídeo para mais pessoas e isso significa mais conhecimento sendo divulgado pelo Brasil e pelo mundo. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, mas como não é pra deixar pra lá, né? Vamos vender o meu peixe. Pessoal, dia 17 de novembro e dia 23 de novembro, deixa eu dar uma limpada aqui, estaremos ministrando duas palestras, ambas presencial e online, será transmitido para quem fizer as inscrições online e com um preço bem legal, tá? A primeira palestra vai ser no domingo, muito provavelmente por volta das duas horas da tarde, um e meia, duas horas da tarde, e para informações a respeito, entre em contato com a Aquafish, loja do Recife, localizada na rua Padre Oseias Cavalcante, número 13, no centro de Camaragibe, lá em Pernambuco. O telefone da loja com o Douglas, DDD 819741-8972. Falar com o Douglas, perdão. No dia 23, sábado, por volta provavelmente das 10 da manhã, estaremos em Maceió para a palestra sobre o tema água, a do Recife, será luz, tá? Nesse caso em Maceió, mesmo valor, eu vou passar já, você entra em contato com o Jonatas no DDD 8296131132, ok? O preço para cada palestra separado, R$70,00. Porém, se você quiser fazer as duas, já que ambas serão presencial e online, você terá um pacote onde fará as duas por R$120,00. O que que é legal? Nós vamos falar simplesmente sobre o que tem de mais importante, aquilo que se você tiver conhecimento e controlar, é inevitável o sucesso acontecer. Água e luz, luz e água, tá bom? Se preferir, pode entrar em contato comigo também, no mesmo telefone e no WhatsApp do Alberto Marcelado da Aquashow, DDD 119864838382. Também nesse número você tem informações sobre o curso básico de aquarismo, grande sucesso, grande aprovação, a galera toda que fez só elogios, tá? Então é só entrar em contato na descrição, clica no link, solicita cupom de desconto, todo mês tem um cupom de desconto para você que a gente providencia. E também livro, aquários marinhos de recifes de corais, montagem e manutenção, edição de colecionador. Toda linha de suplementos, AQ, Aquashow, cálcio, buffer, magnésio, potássio, tudo o que você precisa para manter seu aquário estável e com os parâmetros sob controle, de uma forma eficiente e muito, muito prudente, muito responsável. Luminárias, luminárias AQ, Aquashow, luminárias de LED, luminárias híbridas, sempre com excelente acabamento, um melhor custo-benefício em questão de componentes, tecnologia, enfim. Entre em contato conosco no mesmo telefone já passado, ddd 119-8648-8382. Vamos lá, esse vídeo sobre a risófora mangueu? Não, risófora mangueu. Assim como não é acrópora e apropora, não é risófora, a gente já costuma, né? Como também não é coerelos, é coeruleus, não é suero, não, é coeruleus, é um nome. Você tem que ler esses nomes, galera, quando você vê escrito, como se estivesse lendo em português, tá? A língua portuguesa, ela tem, ela é derivada do latim, e no latim você tem a forma de ler como você lê em português, vai dar certinho, se tiver algum erro, qualquer teólogo te corrija, mas no propósito não é isso. Vamos lá, a risófora, e escreve com Z, tá? A gente vê muita gente escrevendo Z ou antes, errada, então vamos aproveitar, tá? Tá aí, ó, ó como é que escreve. A risófora mangueu, ou o mangue vermelho, que o pessoal chama também, tá? É um assunto, entre os assuntos polêmicos, é um assunto muito polêmico, muito polêmico. Por quê? Porque há quem o defenda há muitos anos, o caso de Jules Prung, é um alto, é um grande defensor das risóforas, ele sempre usou nos aquários dele, tem várias fotos, vários, né, aquários que ele publica, que ele gosta da risófora, ele sempre usou, e tem aqueles que, né, falam, meu, simplesmente não há necessidade. E eu conversando com o meu querido Alex Corrêa, Alex, faz tempo que a gente não fala nada de você aqui, né? Ou não? Sempre fala, vamos lá. O Alex me fez um comentário, entre vários que a gente conversa, eu achei bem engraçado. Ele escreveu algo mais ou menos assim, ó. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa que tem um gosto musical totalmente contrário ao seu, e quando você vai na casa dessa pessoa, ela quer te convencer a gostar dessas mesmas músicas, e fica lá colocando os discos que você ouviu, as fibras, os MP3 da vida, e pra você não perder o amigo, você é obrigado a ouvir. Por que que ele falou isso? É justamente por isso. Ele, comentando sobre a questão da risófora, ele, realmente, ele não usa, ele não indica, ele acha que não, pelo contrário, não faz bem, faz mal, eu vou trazer isso aqui pra vocês, e ele comenta, né, numa conversa com o Sprung, ele fala, eu gosto tanto, eu tenho tanta admiração pelo Sprung, e o Sprung, toda vez que a gente vai falar sobre esse assunto, ele defende, eu, né, pois é, e a gente, pra não perder o amigo, né, deixa, deixa ele falar da risófora, mas isso, em muitos fóruns, durante muito tempo, foi condenado. Por que que eu trouxe esse vídeo aqui? Sabe o Pacheco, Pacheco Aquarismo lá, do Pacheco, que tem aquários lindos, maravilhosos, de água plantada, o Pacheco, eu tenho muito conhecimento. Ele me escreveu no WhatsApp, numa mensagem, Albert, falei um vídeo sobre risófora, porque ele tá montando o marinho dele, como ele aí gosta de plantado, né, e a planta é uma, poucas das plantas marinhas, né, que se dá bem água salgada verdadeira, planta verdadeira, porque a água não é planta, essas coisas todas aí, né, e aí ele me escreveu algo assim, poxa, o pessoal que tem, tem pouquíssimo vídeo sobre o assunto, mas não fala de quais nutrientes ela precisa, as prioridades que ela tem de absorver, principalmente como podar, como a quem matar, que base ideal é colocada, se a raiz pode estourar o vidro que ele tinha lido a respeito disso, né, e não tem nada disso no mercado brasileiro. Então, eu resolvi e falei, vou fazer um vídeo sobre a podra da risófora, e de tabela falar sobre a risófora. Na verdade, eu já tenho um vídeo de três ou quatro anos atrás, você escrever risófora e procurar a cachorra risófora, você vai achar esse vídeo aí, acho que eu vou dizer, se eu lembrar eu coloco ele na descrição para você complementar o aprendizado, né, as informações, mas pouquíssimo, pouquíssimo mesmo material a respeito disso. E toda vez que eu vou fazer um vídeo, eu entro no YouTube, não apenas no Brasil, de vários lugares, e pesquiso muita coisa a respeito. E eu achei, achei até vídeos em português, mas não direcionados especificamente ao aquarismo. No aquarismo a gente tem muitos shorts, né, shorts, gente, a boa, né, quem quer aprender alguma coisa, não aprende nada com shorts. Short é para ganhar like, para ganhar visualização, e tanto que eu tenho pouquíssimo, comecei a fazer, falei, cara, não é minha praia. Para isso tem o Instagram agora, né, que é muito mais funcional, pelo menos para mim. Enfim, e aí eu resolvi fazer o vídeo. Olha só os pontos que são trazidos relacionados às desvantagens do uso da risófora amante. A risófora, ela amarela a água por conta da liberação de um tanino. Sabe quando, do tanino, sabe quando você coloca um tronco em água doce, né, e antes de pôr o tronco no plantado, você deixa esse tronco e ele vai amarelando a água, e isso é um problema para 99% dos aquaristas iniciantes principalmente. E é uma coisa que vai vir com o tempo, dependendo do tipo de água, dependendo do pH, dependendo de uma série de coisas, demora para solucionar. Pois é, é uma árvore, não deixa de ser uma árvore, uma planta. E muita gente diz, né, confirma que há uma liberação do tanino na água e que por conta disso é necessário o uso de carvão ativado constantemente, tá? E o carvão ativado constantemente, entre as vantagens que ele traz, ele traz também muitas desvantagens. Tanto que até eu não preconizo, eu não indico o uso de carvão ativado de forma, assim, botineira, normal. Tem gente que toca carvão todo mês, todo mês, isso não é bom, não é bom, tá? Qualquer hora eu faço um vídeo a respeito disso também. Então o uso do carvão, mês sim, dois não, quando tiver uso de medicação, quando você perceber alguma alteração, a água fica um pouco mais amarelada, enfim, são situações mais pontuais que você deve utilizar o carvão ativo. Por conta disso, a liberação do tanino e do amarelamento da água é uma das razões que se encontra entre as desvantagens. Ela contribui para a absorção de nutrientes que são, inclusive, utilizados pelos animais, pelos corais que você deseja. Então a rizofra é, sim, um competidor direto desses materiais, né? E a planta, apesar de absorver esses nutrientes, ela não contribui, segundo algumas opiniões, para a absorção dos nutrientes ruins, para baixar nitrato, para baixar frosfato. Por quê? Porque isso, segundo algumas pessoas, alguns autores, acontece não por conta da rizofra, da raiz da rizofra que está absorvendo da água, mas por conta do substrato onde a rizofra está plantada. Então a pessoa coloca lá o cascalho, a areia, essa areia se coloniza de bactéria e a diminuição acontece pela denitrificação e nitrificação que ocorre nesse substrato, nesse cascalho, tá? Como Jalber, seria mais ou menos como acontece no sistema Jalber. Então, diz essa galera que defende o não uso da rizofra que essa vantagem que a gente diz dela baixar nutrientes indesejáveis, não acontece pela rizofra, mas pela camada de substrato de fixação onde ela se encontra. Assim, ela é um assaltante de bons nutrientes, tá bom? E por conta desse amarelamento, por conta de uma série de outros consumos constantes que ela tem, a rizofra necessita de TPAs mais frequentes. Ela leva o aquarista a ter que fazer mais TPA. O que isso corrobora, inclusive, com uma falsa ideia de que o baixo nível de fosfato e nitrato não está acontecendo pela ação da rizofra, mas pelas TPAs e pela ação da areia do substrato dela, tá? Bom, e ela é ideal para água salobra e não para aquário de rio, aquário marinho, já que o ambiente nativo, natural dessa planta são os manguezais. E lá a água não é uma água salgada, é água salobra, água onde você tem a mistura do rio com o mar. Também, como desvantagem, diz que ela traz uma acidificação da água, em decorrência da decomposição da raiz, o apodrecimento, etc, etc, etc. Resumo, Alberto, depois de tudo isso, arranca essas coisas daí, porque isso aí não traz nenhum benefício, pelo contrário, está aqui mostrado que só prejudica. E aí eu mandei um áudio, ou quem preferir, um textão, um audião, né, pro meu querido Alex, comentando a ele, porque ele no meio desse papo, ele também interseccionou isso com a questão da técnica do camarão, que é uma coisa que ele também fala há muito tempo, que não faz diferença, que não é preciso, que não é necessário, e apesar de todos os vídeos que eu tenho sobre isso, eu acho que ele nem assistiu todos, porque os que eu falo mais sobre o uso da técnica do camarão são vídeos mais antigos, uma hora dessa eu acho que eu vou fazer um vídeo mostrando os pontos que ele coloca como sendo desnecessário e negativo, que leva a não ser preciso, e aquilo que, o porquê que eu disse a ele, desse, inclusive nesse, nesse áudio gigante, mas não é um áudio pra ele grandão, aliás, a gente só troca áudio de 18, 20 minutos, às vezes mais, impressionante. Então, assim, diante disso tudo, vamos começar primeiro pelo motivo que me trouxe a fazer o vídeo. Qual foi esse motivo? Poda. O Pacheco me perguntou, Beto, como é que eu faço a poda da risofora? Ou da risofora. Então, vamos ver aqui, eu vou mostrar um vídeo, o áudio não deve estar muito bom, na hora de eu editar, se eu ver que está muito ruim, eu faço um áudio por cima dele, faço uma mixagem e trago alguma, uma ou outra informação, senão vai ficar o áudio original mesmo, apesar de tudo, eu botei a câmera aqui e fiz a filmagem. Aliás, eu estou com uma vontade, sabe, de pegar essa daqui, ó, e fazer a poda dela, pra que mais luz chegue aqui embaixo. Mas eu não vou fazer isso não, deixa ela crescer mais, faz, acho que a última vez que eu cortei, faz uns 4, 5 meses, e eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo. Primeiro, assiste como é que faz a poda do nosso bichinho. Bora! Bom, eu preferi fazer uma edição aqui no áudio, porque o áudio original não estava muito legal, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar agora aqui pra vocês como é que a gente faz a poda, despreza as coisas que eu estou falando lá, eu lembro de tudo que eu falei, tá bom? Bom, esse vídeo, ele foi feito, na verdade, em março de 2023, portanto faz mais de um ano, eu tenho vários vídeos que eu gravo quando eu vou fazer as coisas aqui na empresa, e acaba ficando no arquivo dos futuros assuntos que a gente ainda tem pra gravar, e sempre tem alguma coisa a mais. Primeiro relacionado à raiz, que o Pacheco perguntou se a raiz não estourava o vidro. Eu lia relatos a respeito disso, pra tomar cuidado, porque o crescimento da planta, da risofora, provocava assim, empurrava os vidros e podia causar o descolamento. Mas a nível prático, em função do próprio tamanho e com a realização das podas, dependendo de onde você deixa a sua risofora, gente, assim, nunca ouvi falar de casos a respeito disso. Sobre a poda em si, ó, a gente sempre, toda planta, ela tem o tronco dela, o caule, eu não tenho muito conhecimento de botânica pra estar usando os termos corretos, tá? Mas se você olhar, eu tô sempre procurando cortar onde há a bifurcação, onde tem um nó, né, no tronco principal. Conforme o tronco sobe, sempre existe um nozinho e é nesse nozinho que começa a brotar um novo galho. Pois bem, quando a gente corta esse galho no começo dele, o que que ocorre? Uma bifurcação. Você tá vendo? Em cima da minha mão, ó, na ponta desse que eu tô mexendo, tem um Y. Esse Y é porque o tronco que tava crescendo, o galho que estava crescendo, eu cortei e impedi que ele subisse. Com isso, ele abre em leque. Esse procedimento serve pra praticamente todo tipo de árvores, frutíferas, né, limão, goiabeira, peça, enfim. Tudo que você for cortando essas pontas, acontece dela, naquele ponto ela não cresce mais e abre o galho, o galho começa a abrir novos óleos de crescimento, né, novos brotos de crescimento que acaba formando as folhas, formando os galhos. Folha seca, folha queimada, isso também a gente deve evitar. Quando eu fiz esse vídeo, eu lembro muito bem que eu tava com, acho que 3, 9, acho que eram uns 12 ou 13 pés de risófora na ocasião. Pra o volume da grande praia é mais que suficiente, tá? E assim, hoje eu sempre estipulo, né, eu sempre estipulo, melhor dizendo, desculpa, o uso de 2 propágulos, né, que são as sementes da risófora, pra cada 100, 150 litros é mais que suficiente, 2, 3 propágulos. Importante, você pode sim podar a raiz também, tá? No caso dela não estar mergulhada, enterrada, né, plantada num cascalho, num substrato, se ela estiver flutuando principalmente, nada impede que você pegue a raiz e corte, deixando as raízes principais, enfim. E isso vai promover, inibir um pouco o crescimento da planta, tá bom? Mas basicamente é isso, você corta, mantém uma certa distância da luz, procura se certificar que não há folhas mortas e toma sempre o cuidado de estar retirando as folhas que caem na água, tá? Porque elas apodrecem e isso é uma fonte de nutriente indesejável, tá bom? Pois bem, mostrado como é que corta, você viu, né? Não tem segredo, pega no primeiro nozinho, vai cortando, vai tirando, joga fora, ela vai crescendo. Ah, tem gente que passa até tinta látex, látex, de pintura de parede, porque ela é atóxica, não dá onde cortou, pra acreditar que ela perca muita seiva, eu nunca usei, nunca precisou disso, não é necessário, realmente não vejo motivo pra tanto, tá? Mas gente, olha, em cima de tudo isso, na prática, eu falei pro Alex que eu montar um aquário, o Sérgio, o Otalião, o João Basso, meu amigo Basso, o Barraque, o Deraday, essa galera que tem um pouquinho mais de experiência, o próprio Alex, fazer uma montagem de um aquário do zero, cara, você pode dar aquário assim, tudo estéreo, tudo estéreo, a gente monta e a gente consegue ter um sucesso baseado na propendêutica, no conhecimento que nós temos acumulado ao longo dessas décadas. De fato, o Basso até comentou pro Alex uma vez, eu vou trazer essa informação também, que as bactérias que necessita pro sistema, ela tá presente até no ar, o próprio Basso já fez montagem com tudo limpo, tudo corado, rocha, eu já fiz isso também, tá? Rocha corada, tudo corado, sem a técnica do camarão, sem o jalber, cascalho fininho, e taca o bicho lá, conforme você vai colocando os corais, vai colocando os peixes, três, quatro meses o aquário vai ficando estável, é claro que corais mais exigentes, não os corais soft, os corais mais fáceis de se manter, de maior resistência, mas os corais um pouco mais complexos, né, no sentido de exigir um ambiente mais favorável, as gonióporas, por exemplo, enfim, alguns vão precisar sim de um ambiente melhor, de um ambiente mais rico em microbiota, por quê? Porque toda a parte de desenvolvimento, crescimento, absorção de cálcio, metabolismo desses organismos, além de exigir um equilíbrio constante, menos alteração fisico-química da água, eles têm a necessidade, como se fosse uma simbiose com outros organismos que acabam beneficiando essas colônias de corais desse tipo. Nessa pegada, nesse caminho, quando você monta o aquário, o Basso falava, parece que as bactérias, elas vêm no ar, você monta tudo estéreo e no próprio ar, você já tem a contaminação e isso vai acontecendo e ela vai acontecendo de forma natural. Sim, porém, o que que acontece? A quantidade de água que você tem que trocar, muitas TPAs, uma série de coisas, de manobras que você tem que fazer e, principalmente, o Alex menciona muito isso, falando, você usa um pouquinho de água natural? Eu aqui pergunto para você que está me ouvindo, deixa nos comentários aí, quanto de vocês tem acesso à água natural? Hoje, a quantidade de gente que mora longe do litoral e, mesmo morando relativamente perto e com água boa, muitos usam água de sal sintético. Eu conheço, não é um não, eu conheço vários aquaristas que moram em Masteió, moram no Recife e compram sal. Eu, particularmente, acho isso, meu Deus do céu, o pessoal mora em Santos e compra sal. Ah, Alberto, mas a água daqui da minha região, da minha praia, ela é poluída. Meu amigo, me diz qual cidade do interior, do litoral do Brasil, que não tenha alguém que pesque, que entre em alto mar uma vez, duas vezes, uma vez por mês, pelo menos, que você conheça, que não vai pescar. Você não pode chegar para essa pessoa, sabe, e falar, cara, pega para mim 20 litros, 40 litros, 50 litros de água natural. Então, quanto você cobra para mim? O cara não vai nem cobrar. Você dá uma cerveja para ele, dá uma gratificação para esses pescadores. Em Bertioga tem, em Guarujá tem, no litoral do Brasil inteiro tem isso aí. Pescador que pode fazer a coleta para você. No Rio de Janeiro tem, eu sei que tem, eu sei que tem. Porque eu tenho clientes em todos esses lugares, seguidores, que entram em Guarujá e falam, Alberto, mas aqui a região não é legal. Aqui a gente tem muita poluição. Cara, você conhece algum pescador? Pô, conheço, conheço vários. Resolveu, está resolvido. Então, não são todos os que têm acesso à água natural. E os que têm acesso à água natural, muitos preferem usar o sal. Assim, essa colônia de bactéria que a gente se refere, ela vai acabar vindo num coral, numa peça de coral. Mas a gente percebe uma coisa. A cada mês, a cada tempo, a cada temporada, pode-se dizer, os aquários estão ficando cada vez mais pobres, mais limpos, não num bom sentido. No sentido de muito mais controle, sabe? Hoje, muitos aquaristas, né, eles literalmente, eles fazem uma varredura microscópica no coral, procurando ovos, procurando parasita, procurando coisa. Isso tem um lado bom, eu já comentei uma vez aqui, no vídeo sobre microbiota, um vídeo muito bom, tem as famílias, né, dos plantas, dos zoplantam, assiste que é muito bom. Mas cada vez mais, nós estamos empobrecendo a água do aquário e o ecossistema. Então, é por isso que o uso da técnica do camarão, o uso de alguns componentes que fazem parte do ecossistema marinho como um todo, eu, dentro da técnica do sistema bacelar, eu preconizo o uso. Pois bem, nos tópicos aqui relacionados, voltando ao centro, a coluna vertebral do assunto. Amarelamento da água, liberação de tanino, olha, eu uso risofora desde 1992, 91, acho foi a primeira vez que eu coloquei, não, um pouco depois, 95, 94, foi a primeira vez que eu coloquei um talo de risofora no meu aquário. Nunca, nunca tive amarelamento da água. Tenho seguidores, inclusive o Henrique, mora no Rio de Janeiro, amigasso meu, faz consultoria comigo também, estamos toda hora trocando figurinha. Ele usa, ele coloca, nunca usou carvão, nunca usou nada disso, nunca teve amarelamento de água. Se acontece essa liberação de tanino e esse amarelamento, talvez isso ocorreu durante a coleta da risofora, ela estava já estragada, ela, sei lá, já estava no início de apodrecimento, de decomposição e acabou amarelando risofora colocada. Aquela que você pega, bonitinha, sem nenhum ferimento, sem nenhuma marca de lesão no seu caule e você coloca ela bonitinha lá no cascalho, com a pontinha verde e tudo mais. Galera, desculpa, nunca tive amarelamento da água por causa disso. E olha que muitas vezes, na bateria da loja, quando eu vou fazer coleta e eu escolho a dedo as que eu coleto, eu pego, eu já cheguei a pegar várias, várias, eu estou falando de 50, 60, 70 e jogo todas no santo, para depois de uma semana, conforme o tempo vai passando, eu vou tirando e vou distribuindo e colocando nos aquários, etc. Com corais dentro da bateria, SPS e tudo, nunca tive esse problema de amarelamento. Consequentemente, não há necessidade do uso do carvão. Portanto, na prática, comigo, isso não é um ponto negativo. Contribui pouco para a absorção de nutrientes. Normalmente, onde a gente coloca a risofora, não é onde a gente tem uma profundidade grande de cascalho e eu tenho no aquário da minha casa, eu tive durante muito tempo a risofora flutuando. Eu simplesmente peguei uma peça de isopor, fiz um furinho nesse isopor e coloquei essa peça lá. Entendo o seguinte, o isopor não dilata. Conforme ela vai aumentando o seu tronco, o seu caldo, é necessário que você vá fazendo movimentos constantes. Toda semana eu ia lá e, sabe, deixava ela. Se deixar um pouco mais folgada do que deve, ela desce, ela escorreia. Mas dá para você fazer isso de modo que a placa de isopor fica flutuando no sump e nesse você coloca ela. Ou, se você preferir, dá até para fazer um suporte, um gradil, onde você pode prender a risofora e ela gruda direto lá no vidro. Ela bate no vidro, sem nenhum cascalho, sem nada. Então você não precisa necessariamente ter areia, ter o aragonita, a alimeda, seja lá o cascalho que você eleger, o substrato que você eleger. E é sim, assim, na prática, todos aqueles clientes, eu tive clientes que tinham problema com nitrato e fosfato muito alto e eu falei, cara, você tem a terceira hora, coloca, os caras colocaram para cada 100 litros, uma média de duas, dois propágulos, que é o nomezinho da semente do mangue, e com os dois, três propágulos lá dentro, cara, ele foi crescendo a raiz, foi crescendo a raiz, dois, três meses, quatro meses, zerou o problema. Em relação a dizer que ela não abaixa fosfato, nitrato e os nutrientes ruins, é meio assim estranho, porque é uma árvore e a árvore, ela precisa de adubo. E você quando planta qualquer mundo, eu estou lá com o meu pé de limão tai chi, eu tive que adubar a terra para poder começar, e nesse eu tive que pôr nitrogênio, eu tive que pôr amônio, eu tive que pôr uma série de componentes, fosfato, nitratos, produtos que você já compra específicos para uso em agricultura, para horta, para essas coisas, que são os adubos que a gente tem, capê, capê, eu esqueci agora os termos, não tenho muito conhecimento, mas enfim, tudo isso que está lá, a gente tem que repor de tempos em tempos, como você tem que repor magnésio, como você tem que repor, por quê? Porque aquele componente que está ali, para o crescimento da sua biomassa, ele absorve esses componentes. Para que a biomassa da planta da risofora cresça, ela precisa desses nutrientes. Então, ela tem, de algum lugar ela tem que tirar isso. E que seja, tá, quem está fazendo a transformação do nitrato e do fosfato, né, que está absorvendo, não é ela, é a bactéria que está onde ela está, então se você tirar, ela não vai fazer efeito. Eu realmente, assim, eu acho que precisaria de um experimento científico com 30, 40, 50, sem baterias montadas, metade com risofora, metade sem, a outra metade que está sem, fazendo TPA, a outra metade, ou seja, teria que ter um estudo comparativo. O fato que eu vou chegar no final é, mas precisa, já que tem um monte de aquário que não faz isso e dá certo, eu chego lá antes de terminar aqui as demais considerações. Bom, rouba nutriente, bom, rouba, mas custo-benefício, eu nunca precisei alterar a dose, eu nunca percebi crescimento mais lento de coral por consequência de um crescimento maior da risofora, até porque a gente faz as podas dela também, tá? E ela precisa de muita TPA para ser eficiente, para que risofora cresça, como deve. Não tenho essa informação. Na prática, nunca precisei mudar a quantidade de TPA dos meus aquários por estar ou não estar com risofora. Aliás, tive problema de alga no aquário da minha casa e três plantinhas, três risofora que eu coloquei lá no Samp com uma luz bem calibrada, o Alex até comentou, mas a galera coloca lá, coloca aquela lampadazinha, a risofora vai precisar de muita luz, ok, vai ter um gasto maior de energia, ok, são seis horas que eu tenho aqui, ó, uma lâmpada de 40 watts colocada em cima dela, fica seis horas acesa por dia. É um gasto a mais? É, mas me leva a menos TPA? Ah, parece, eu faço TPA cada quatro, cinco meses aqui, se eu fizer TPA todo mês aqui 10%, ou como muitas lojas, muitos aquaristas fazem, 10% 15 dias, quando não 20% quinzenal. Cara, já deu para pagar um ano, dois, cinco anos de conta de luz disso aí, né? E a risofora é excelente para sistema saloba, por isso que não deve ser usado no marinho, não procede. Eu vou procurar, vou tentar achar o link do vídeo que eu achei, onde tem, realmente vai ser difícil achar isso aí, eu não lembro onde eu vi, mas existe sim risoforas, mangues crescendo, em mar aberto, em Recifes, em Atois, onde você não tem rio, não tem água saloba, onde a qualidade da água é cristalina, é linda, maravilhosa, aquela coisa. Baixíssimo nível nutriente dele, e a risofora está crescendo lá, no meio do recife de coral, onde tem acroporas, onde tem toda aquela gama de corais, que em teoria não seria possível na água saloba, e de fato não é. Então a risofora, ela tem um grande poder de adaptação nesse sentido. Tanto que ela pode ser usada em aquário de água doce, também, eu vou chegar lá. Assim, não, não é uma planta exclusiva de ambiente onde a água é saloba, porque existe risoforas em ambiente de mar, longe de rios e tudo mais. Então, promove a acidificação da água, resultante da decomposição da planta. Nunca tive isso constatado. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Realmente, se a gente parar para pensar na seguinte questão, muita gente não usa e dá certo. Isso vale para tudo no aquarismo marinho. Vou dar um exemplo besta, mas você vai entender. Se só o sistema bacelar funcionasse, todo mundo que não usasse o meu sistema não teria sucesso. E vice-versa. Se só funcionasse o sistema que o baço monta, se só funcionasse o sistema que o pantalhão monta, se só funcionasse o denadais, se só funcionasse o barraco, se só funcionasse o alberto. Percebe que é um conjunto de fatores onde cada sistema tenta juntar aquele monte de atitudes que vai trazer para você um baixo custo de montagem e manutenção com resultados favoráveis. O sistema bacelar, ele não serve só para corais simples. Quantas e quantas vezes eu ouço. Acontece que você tem isso aí porque você não tem corais difíceis. Não procede. Tem desenho, eu já mostrei aqui, no vídeo que fala sobre aquários antigos, aquários de raiz. Você vai ver vários, vários exemplos de aquários. Todos que numa época onde não existia teste, o próprio Shein teve aquários maravilhosos numa época onde não existia um teste. Tá, mudou, mudou a cor, mudou a pegada hoje. Olha, eu sou muito suspeito para falar dessas coisas. Porque se a qualidade da água está boa, não é porque você não quer, como é o meu caso, investir em corais caros, literalmente. Porque, meu amigo, ó, eu vejo em determinados locais que eu vou, mudas de Acropora sendo vendidas a 4 mil, 3 mil. Tá lá na vitrine da loja, a plaquinha lá embaixo, uma mudazinha, sabe, desse tamanho assim. O tamanho dos meus três dedos assim, ó. 2.500 reais, 4.500 reais. Não pensa que isso aí é barato, é caro, né. Porque é caro, não é valioso, não. Tem coisa que é valiosa, tem coisa que é cara, isso é caro, não vale isso. Mas, não vou entrar nesse detalhe, até teve um comentário no último vídeo, né, relacionando, que eu vou fazer outro vídeo sobre o assunto, sobre o paradoxo do Aquário Perfeito, onde o cara, ele menciona, se você juntar a importação, as taxas disso, mais a qualidade da rocha, o custo de manutenção da rocha, aí você compra não sei o que e não acha caro. Ela compra um Big Mac e não acha caro. Aí você vai comprar um Coral e acha ele caro? Não é caro, é uma questão de valor agregado e tudo mais. Não, eu sou lojista. A gente sabe realmente tudo que está embutido ali. E não tem a ver com imposto de taxa que está sendo muito caro, com sistema de governo que está... Não, não é isso. É uma mentalidade, sabe? É a mentalidade que o Brasil tem de ter algumas coisas, elitizar desnecessariamente. Não há motivo, não há motivo. O próprio peixe, você pegar um tang que era vendido a 200 reais na pandemia, 150, 160, não há motivo para esse peixe custar hoje 2, 3.500 reais em algumas capitais do Brasil, como eu vi lojas cobrando 3 pau e meio num yellow tang. Isso, sabe? E é claro, tem muita coisa envolvida que a gente teria... Vai ter comentários aí me mostrando, querendo justificar, mas os bastidores disso é conversa para muita cervejinha, sabe? Vai chegar assim, vamos pegar um suco aí, uma cerveja, vamos conversar sobre isso. Coisas que nem dá para a gente trazer aqui, que não é o propósito nem do canal e nem do vídeo. Mas o fato é, eu investi, se a loja vende a 4,5, pode ter certeza, o custo para essa loja é altíssimo. Eu não estou falando aqui que a loja está vendendo 4,5, paga 40, 400 reais e está vendendo a 10 vezes mais caro. Não, a gente paga caro e muito caro, paga muito caro. Não há motivo, mas pagamos caro sim. E eu não sou a favor disso. Tem aquele cara que tem grana, cara. Tem cara que ele merece, entendeu? Ele tem dinheiro para isso. Ele é milionário, ele é bilionário, ele é quase trilionário. E para ele pagar 3 mil, talvez seja mais barato do que para você pagar 30 centavos. Mas não é só para esse público que existe o aquarismo. E a ideia das empresas dos aquários normais, eu diria que talvez 99% dos aquários brasileiros não passam de 100 litros. A grande massa dos grupos dos aquários que eu mostro, que eu vejo, que eu dou assessoria, são aquários de 100, 150. É raro o aquário, uma vez por outra acontece, um de 300, 400, 500 litros. Mas não é o caldo, sabe? O feijão com arroz é aquário de 70, 80, 100, 120 litros. Isso é o caldo. E é para esse público, para esse público que não tem um aquário de 100 litros, 120, você acha que esse cara vai colocar um coral de 4 mil reais num aquário desse tamanho? Pode ser, não duvido, porque tem muitos aquários pequenos com corais caríssimos, raríssimos, bonitos, muito bons. Mas não é a realidade do dia a dia. Assim como não é a realidade de aquários de, sabe, 10 mil, 15, 20 mil, está sendo construído um aquário de 20 mil litros agora aqui no Brasil, vai particular, um aquário pessoal. O aquário da Casa de Maria, 5 mil litros. Não é o normal do padrão brasileiro. E para isso que a poda da risofra, aprender a podar risofra, aprender a usar o camarão, aprender a usar o sistema bacelar, vai trazer sim, a curto prazo, desde o início, um custo-benefício incomparável. Você não vai ter nenhuma metodologia onde você investe menos e tem resultados tão positivos como são os métodos que a gente ensina, como a forma que a gente ensina. Então, assim, eu concordo, finalizando, eu concordo 100% com toda a desnecessidade, existe essa palavra? Desnecessidade, desnecessidade, esqueci, né? Do uso da risofra. Como concordo com a mesma opinião em relação ao uso da técnica do camarão, como também concordo em relação ao uso do Jauber modificado. É 100% desnecessário. Sim. Mas, a partir do momento em que você usa aquilo e dá certo, e você não precisa de outros recursos, compensar, você não precisa compensar com outras técnicas, significa que ele não é desnecessário, ele é substituível. É diferente. Porque aquilo vai ser desnecessário se você usar, por exemplo, água do mar natural, você não vai precisar botar o camarão, porque você vai usar água do mar natural. Não, mas você vai ter acrescimento da bactéria a longo prazo em 6, 7, 8 meses, aquilo está equilibrado do mesmo jeito. Não é o que eu documentei, do que eu constatei, ao longo de quase 40 anos montando aquário, com e sem o sistema do camarão e do Jauber modificado. Eu tive muito mais facilidade, muito mais tranquilidade, a água ficou muito mais clara, não deu amarelamento, não precisei usar carvão, fiz muito menos TPA usando o sistema bacelar do que montando, por exemplo, como era preconizado com o uso de ampola. Você pensa que eu nunca usei ampola? Usei. Quando surgiram as ampolas da vida, falei, opa, vamos lá, vamos ver e tal. Quando eu dei a primeira palestra internacional lá na ocasião com o Tâmide, eu achei até as fotos esses dias daquela ocasião lá, 5 anos atrás, 6 anos, 4, 5, 6 anos atrás. Gente, é assim, começou, aquele negócio de ampola estava a mil. E eu fui lá, montei um aquáriozinho da loja, tomei ampola, tomei ampola, tomei ampola, tomei gastando. Chegou o momento que tome crescer algo, porque eu acendi a luz no primeiro dia, botei o palhacinho no primeiro dia. Fiz do jeitinho que manda o fabricante. Gente, eu falei, cara, sabe? Zerei, desmontei, meti o camarãozinho, meti o... Sucesso, tranquilo, muito menos TPA, água cristalina, sem problema algum. Então, eu penso assim, tá, gente? Quando a gente tem conhecimento, como são os nossos, os dinossauros do aquarismo, quando a gente tem conhecimento... É que nem isso aqui, ó. Não precisa. Então, pra que pôr? Maré. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente monta, como diz o Barça, a gente monta um aquário marinho numa garrafa de Coca-Cola. Mas não é pra quem sabe montar um marinho numa garrafa de Coca-Cola que eu faço os vídeos e que eu divulgo a técnica do camarão, a técnica do sistema já bem modificado, do uso da risofora, a técnica do sistema... Sistema, acho que não vai dar pra ler aí, não, né? Sistema Marcelaro. Não. Não é. Não é pra esse público. Não é. Eu faço pra você que tá começando. Princípios básicos do aquarismo. Por isso, não deixa de fazer, não deixa de assistir a palestra que a gente vai ministrar dia 17 de novembro, domingo, e dia 23 de novembro, sábado, em Recife e Maceió. A palestra pode ser respeita online. Você pode fazer online. Então, você que tá aí em Brasília, você que tá aí no interior de São Paulo, você tá aí no Japão, você tá aí em Portugal, você pode fazer a palestra. Barato. Muito barato. Porque eu vou dar duas, três horas de informação muito legal. Eu vou tentar fazer. Eu já fiz, já comecei, tá? A palestra, a primeira que eu tô fazendo é de água. Nossa, muita coisa que eu vou trazer pro segundo livro, eu tô incluindo nessa palestra que eu vou falar sobre água e assim que eu começar a fazer o trabalho sobre luz, não será diferente. Então, não perde, porque vai ser realmente muito bacana. E eu não vou gravar. Eu não vou... Normalmente, eu gravo as palestras e depois eu lanço em vídeo. Essas duas não vão ser gravadas, eu não vou dar autorização pra gravação, não. Porque não é justo com quem pagou e assistiu. Concorda? Enfim, talvez eu grave pra... Como é que a gente fala? Arquivo pessoal. Tá bom? Então, dia 17 de novembro, falando sobre... Olha só, acho que eu inverti. Não, luz. Tá, isso mesmo. Desculpa. Vamos lá. Dia 17 de novembro, falando sobre luz, no Recife, domingão, DDD, 819741, 8972, fala com Douglas, da Aquafish. E no seu próximo, na semana, no decorrer da próxima sábado, dia 23 de novembro, falando com Jonathan, da Peixes Marinhos, NCZ, DDD, 829613, 1132, se inscreve. Se você se inscrever só em uma delas, presencial ou online, R$70,00. Se você fizer nas duas, R$120,00. Ok? Curso básico de aquarismo. Alberto, tudo que você vai falar na palestra tem no curso? Não. Tudo que você vai falar na palestra tem no livro? Não. Tudo que tem no livro tem no curso e na palestra? Não. Tudo que tem na palestra no livro, no curso? Não. Cada uma dessas coisas tem conteúdos que você não tem em todas elas em comum. Por isso que um livro é publicado e depois outro é publicado e depois outro é publicado e mesmo esse tendo muitas informações do primeiro, referência bibliográfica. Ele tirou dali. Ele pega aquele conhecimento e coloca as suas observações, a sua experiência pessoal, a sua propedêutica no uso da risofora, no uso do camarão, no uso do sistema do Schauber, etc. Tá bom? Livro Aquários Marinhos de Recife de Corais. Se você não tem, faz o curso, participa das duas palestras e compra o livro. Baratinho para o Brasil todo. Ainda agora, nós estamos aqui em setembro de 2024, custando ainda R$83,00 já com o frete incluído na brincadeira. Aquários Marinhos de Recife de Corais, montagem e manutenção. Supramento. Quer manter seu aquário dentro de um sistema bacelar equilibradinho, bonitinho, sem dor de cabeça? Sistema bacelar usa AQ Aquashow. É a suplemento AQ Aquashow. Cálcio, em duas apresentações, buffer, magnésio, iodo, potássio, enfim. E o carvão ativado sem fosfato. Entre em contato conosco, DDD 119-8648-8382, desse número, luminárias AQ Aquashow. Luminárias híbridas, todas realizadas com excelente acabamento, luminárias de LED, equipamento de primeira, suplementos de primeira, componentes de primeira linha, ok? Feito com muito carinho, com muito capricho, para você não ter dor de cabeça com o seu aquário. Está esperando o quê? Né? Bora! Fechou! Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado aos meus antepassados, obrigado papai, mamãe, aos meus seguidores, à minha família, obrigado a minha esposa, obrigado a você, não esquece do like, tchau! Eu vou, mas eu volto. E aí E aí E aí E aí O que é isso?